Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o pensamento dessa pessoa. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje? Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela pra cá, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, muito obrigado, tá? Muito legal ter vocês participando dia e noite aqui no canal, tá galera? Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a todo mundo pela confiança, tá pessoal? Muito obrigado. Bom, quero lembrar vocês também que a promoção continua, tá? É a promoção onde eu respondo 5 perguntas via WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá? É um preço que qualquer pessoa pode pagar. Essa promoção é só para pessoas inscritas no canal e para aquela pessoa que não tem condições de pagar uma consulta particular ou não prefere gastar tanto, tá bom? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Todos os dias, sempre com uma tiragem diferente pra você, tá? Bom, lembrando também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá pessoal? Muita gente aí conseguindo êxito, tendo êxito com os trabalhos feitos por nós aqui do canal Enigma do Oriente. Gratidão total a vocês por sempre estar somando com o canal. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar a pessoa. Mais nada. O resto você deixa comigo aqui. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vou fazer quatro opções, tá? Você vai escolher uma delas e vai jogar a energia da pessoa aqui. E vamos ver se ela pensou em você e como ela pensou, tá bom? Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho marrom. Faça a sua escolha. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá pessoal? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Pra quem escolheu o baralhinho roxo, a opção número 1. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou, tá pessoal? Vamos ver se ela pensou em você e como ela pensou. Vamos ver aqui. Traga a energia dessa pessoa pra cá. Pessoal, pra quem escolheu o baralhinho roxo, o montinho número 1. Se a pessoa pensou em você sim, tá? Ela pensa em conversar com você. É uma pessoa que você consegue mexer com ela, tá? Essa pessoa, ela quer focar mais em você. Ela quer ter triunfo, tá? E veja essa pessoa tendo vitórias ao seu lado. Essa pessoa deseja ter uma união com você. Essa pessoa deseja realmente um elo maior com você. É uma pessoa que vibra, trazer uma novidade. Vibra, trazer mudança nos seus caminhos. Por quê? Pra maioria das pessoas houve um bloqueio aí, tá? Vocês estão se falando menos ou até pararam de se falar. Mas eu vejo que essa pessoa aqui, ela procura saber, procura ter notícias de você. É uma pessoa que tá mais esperta, ela sabe o que ela deseja. E um dos desejos dela é ter encontro com você novamente. Para que vocês possam, sim, entrar numa harmonia, entrar numa vibração aí de romance, tá? Essa pessoa pensa demais em você e ela deseja, assim, harmoniar as coisas entre vocês, tá? Harmonizar as coisas entre vocês. Ela tem aqui total paixão por você. E essa paixão é uma paixão que vem florescendo, tá? Pra maioria das pessoas, essa pessoa pensou em você, sim, no dia de hoje. Independente de você ter tido alguma coisa com ela, essa pessoa pensou, sim, em você. E ela lembra das coisas, dos momentos que vocês tiveram. Seja momentos entre amigos, ou entre romance, ou entre namorados, entre amantes. Essa pessoa recorda, sim, dos momentos que teve com você. E ela pensou em você com vontade de reviver, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Opção número 2, o baralhinho branco. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Traga energia dessa pessoa pra cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 2, você pensou, a pessoa que pensou em você hoje, é uma pessoa que vocês não estão juntos. Essa pessoa deseja se comunicar com você, tá? É uma pessoa que pensa demais em você, tem sentimentos, mas não fala. O desejo dessa pessoa é vir até você, se comunicar, conversar, te mandar mensagens. Essa pessoa, pra maioria das pessoas, vocês tiveram alguma coisa aí, onde houve um fim, houve uma finalização desse relacionamento. E essa pessoa sofre demais, tá? Com essa finalização. Essa pessoa tem paixão por você. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, e parou de falar com ela, ela era uma amiga, era uma amizade que vocês tinham aí, essa pessoa se afastou de você, mas logo você vai ter notícia dessa pessoa aí, ela vai se comunicar, ela tem um pouco de dúvida do que sente por você, do que está começando a sentir, mas ela vai se reaproximar de você, vai te mandar uma mensagem para poder realmente construir algo a mais com você, porque tem vontade de estar com você, tá? Essa pessoa aqui vê uma chance desse amor ser realizado com você. Com essa chance desse amor, você vai estar tirando o desgaste da vida dela, e essa união tem tudo para renascer. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços, em especialidade na área amorosa. Não esqueça da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta vem a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Opção 3, para quem escolheu a opção 3, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Vamos descobrir se ela pensou em você, e como ela pensou, pessoal. Traz energia dessa pessoa para cá. Quero agradecer a Andréia, quero agradecer a Laís, a Deia, a Fernanda, todo mundo curujete aí do canal Enigma do Oriente, estão sempre botando like aí, tá? Muito legal a participação de vocês aí. Opção 3, pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa pensou em você, sim, ela pensou na segurança que você dava para ela, na estrutura que você dava, na instabilidade. Houve uma separação aí, houve um término, houve um bloqueio, tá? Mas essa pessoa deseja retornar para os seus caminhos, tá? Eu vejo ela se movimentando para voltar para a sua vida, para se entregar de vez a você. Eu vejo ela querendo ter encontro com você, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta, porém é uma pessoa que ela vai realmente se render a essa paixão, a esse amor. Ela vai te mandar um tipo de mensagem, porque você não sai da mente dela, ela tem esperança de voltar para a sua vida. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que está passando por algum tipo de problema, que está trazendo para ela um constrangimento, brigas, barreiras, e essa pessoa necessita muito de você. É uma pessoa que vai se reaproximar de você, por quê? Essa pessoa, ela precisa de alguém que seja como, seja um amigo, que seja uma pessoa protetora, e você vai dar essa proteção para essa pessoa, vocês vão voltar a conversar, se a pessoa pensa em você com energia de saudade, ou seja, essa pessoa que pensou em você, querendo se reaproximar, para você que nunca teve nada com essa pessoa, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548, eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, opção 4, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, o baralhinho marrom, e como ela pensou, né pessoal? Traga energia dessa pessoa para cá, canal Enigma do Oriente, mentaliza a pessoa, por favor. Então pessoal, para você que escolheu o baralhinho marrom, opção número 4, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Sim. Pensou com amor, com desejo, pensou nos momentos que vocês tiveram, na estabilidade que vocês tinham, para algumas pessoas pensou até na família que vocês tinham, tá? É uma pessoa que ela quer trazer novidade, uma surpresa na sua vida, quer voltar para os seus caminhos. Essa pessoa te ama e descobriu isso agora, tá? Essa pessoa tem muitas dúvidas, o porquê se separou de você, o porquê vocês estão afastados. Essa pessoa está triste, está bloqueada, está em total confusão mental, essa pessoa não está bem, tá? Hoje eu posso falar que o desejo dessa pessoa é retornar para a sua vida, para você que teve alguma coisa com essa pessoa. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que está gostando de te conhecer, já planeja ter uma estabilidade com você, planeja ter momentos mais íntimos, a pessoa quer trazer uma novidade para essa relação entre vocês, vai se permitir que vocês possam ter algo mais, às vezes ela fica com uma certa dúvida, porém, essa dúvida que traz o bloqueio, por isso essa pessoa muitas vezes se reaproxima e se afasta, tá? Por quê? Pelas dúvidas. Porém, na verdade, ela vai se permitir vivenciar esse relacionamento com você. Gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Consultas particulares. O WhatsApp está aqui, ó, pessoal. É esse, é o número 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. e ative o sininho. Obrigado.